Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a lei que institui o programa Proleitos. A proposta permite que pessoas físicas e jurídicas possam contratar leitos clínicos e de UTI da rede privada para desafogar o sistema único de saúde no atendimento de pacientes com Covid-19. Vamos saber os detalhes então com Márcia Fernandes. Oi Marcinha, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, segundo essa lei, ela é permitida a contratação de leitos clínicos e também de leitos de UTI por empresas da rede privada, além de pessoas físicas, para o tratamento de casos mais graves da Covid-19. E um dos itens vetados pela presidência da República, pelo presidente Jair Bolsonaro, dizia que as pessoas físicas e jurídicas, Renatas, que declaram no imposto de renta na modalidade lucro real, elas poderiam aderir a esse programa Proleitos e deduzir o valor investido. Esse foi um dos itens que foram vetados porque geraria 2,5 bilhões de déficit e não a contrapartida disso no orçamento público. Um outro ponto que foi vetado também foi o que determinava que em cada estado seriam automaticamente suspensas todas as cirurgias eletivas, todos os tratamentos de outras doenças, assim que atingisse 85% da ocupação dos leitos. Com esse veto, segundo o governo federal, se fosse mantido esse item, isso sobrecarregaria o sistema único de saúde depois, criaria uma demanda reprimida e é necessário também tratar as outras doenças além da Covid-19. Márcia, um outro assunto agora. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso anexos de um acordo de facilitação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Esse acordo foi firmado em 2011 e falta, depende da aprovação dos parlamentares, é isso, Márcia? É isso mesmo, Renata. Esse foi um acordo que foi firmado em 2011 e agora o presidente envia anexos, documentos que vão trazer mais detalhes sobre esse acordo e que precisam ser aprovados pelos parlamentares. É um acordo de comércio e cooperação econômica e para que ele passe a valer, precisa da aprovação do Congresso Nacional. E no texto, Renata, tem regras, tem regras comerciais e de transparência que tiveram, que foram adicionadas recentemente, entendimentos sobre facilitação, para facilitar o comércio, exportação, importação, o trâmite aduaneiro. Há também detalhes como práticas de anticorrupção, exatamente para melhorar a transparência, melhorar esse acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. E o objetivo com isso, Renata, é expandir o comércio e fortalecer as relações econômicas entre os dois países, diminuindo também a burocracia. Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você!